Conhece alguém que gostaria de pregar, mas não sabe nem por onde começar? Mas sabe que tem essa vontade? Ou até que já pregou uma vez ou outra, mas que gostaria de fazer uma pregação que verdadeiramente gerasse impacto? Esse é o tema do episódio de hoje. E esse tema só foi possível porque você deixou o seu comentário. Então, ó, pode deixar os seus pedidos aqui abaixo, porque eu volto aqui pra responder pra você. Mas vamos lá? Vamos falar sobre três técnicas pra você fazer uma pregação de impacto? Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento Como fazer uma pregação de impacto. E se você busca se desenvolver, elevar sua autoconfiança, melhorar sua comunicação, falar em público de forma poderosa, você está no canal certo. Então pode se inscrever e clica no sininho pra ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Porque esse canal aqui, ó, é seu. Foi muito pedido esse tema, então eu voltei aqui pra falar-me sobre como fazer uma pregação de alto impacto. E eu vou dar especificamente três dicas que são extremamente importantes. Óbvio que você já sabe, nenhuma técnica como essa é forte o suficiente como você está preparado espiritualmente pra enfrentar aí esse momento, esse desafio. Porque sim, levar a palavra, seja qual for a sua crença, qual religião você participe. E ir diante de um público é sempre um desafio. Então se prepare espiritualmente pra isso. Mas vamos lá? Dica número um. Esteja preparado emocionalmente. Porque não adianta você super dominar o conteúdo técnico daquela pregação. Você ter estudado um monte. Se na hora você ficar nervoso, você vai gaguejar. Você não vai saber onde colocar as mãos. Você vai evitar olhar nos olhos das pessoas. Inclusive, aqui já dei várias dicas, ó. Nada de mão no bolso, mão pra trás. Nada de ficar olhando pro nada e não olhar nos olhos das pessoas. Isso vale super a pena pra você gerar impacto. Mas prepare-se emocionalmente. Se você tiver controle emocional, você vai se sentir muito mais seguro pra fazer o impacto. Pra gerar o impacto. Pra ser o canal do impacto. O jeito que você quiser ou preferir falar. Se você tiver controle emocional, você vai estar muito mais preparado. Inclusive, eu vou deixar aqui um card com a sugestão de uma playlist completa pra você sobre inteligência emocional. Vale a pena você assistir. Técnica número dois. A sua pregação sempre tem que estar de acordo com o público que está ali participando daquele momento. São jovens? É uma linguagem. São casais? É outra linguagem. São crianças? É outra linguagem. Não adianta você querer falar pra todo mundo que você vai acabar não falando pra ninguém. Ajuste a sua linguagem pro público que está diante de você. E se você já tá gostando do conteúdo, ó. Deixa um dedo aí nesse like. Porque esse é um feedback importantíssimo e ajuda esse canal de conteúdo gratuito a crescer cada vez mais. Técnica número três. Antes de eu falar da técnica número três, eu quero saber. Você que tá aqui comigo agora. Você já pregou alguma vez? Nunca? Coloca aqui, hashtag nunca. Já pregou uma ou duas? Coloca aqui algumas vezes. Já pregou muitas vezes? E tá buscando se desenvolver ainda mais? Coloca aqui nos comentários várias vezes. Como mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo que eu trago aqui nos nossos próximos episódios. E a técnica número três é justamente essa. Desenvolvimento contínuo. Pra você pregar hoje melhor do que ontem, você precisa se desenvolver. Eu gosto de usar uma frase que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. Qual é a habilidade que você precisa desenvolver mais? Exemplo, vamos supor que nas suas pregações você use slides. Os seus slides envolvem o público? Eles são aqueles slides tipo chato, sem graça. Precisa desenvolver a habilidade de fazer slides? Vai desenvolver. Fortaleça esse músculo. De repente você é uma pessoa com um nível de energia mais comedido? Você precisa melhorar o seu nível de energia pra poder passar emoção quando você estiver fazendo a sua pregação? Passar emoção não é ficar lá gritando. O tempo inteiro, do mesmo jeito. Isso inclusive é um erro. Quer que eu fale sobre erros de pregação? Deixa aqui no comentário, hashtag erro, que eu volto pra falar pra você. Mas enfim, o que você precisa melhorar é seu nível de energia? Bora desenvolver isso. Nós precisamos sempre estar em evolução. Afinal, esse é o convite pra gente aqui, nesse mundão de meu Deus. Bora evoluir. Nada de ficar estagnado. Um beijo. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau.